Música Tem mais história de agressão Essa acabou mal e acabou muito mal porque acabou em morte aqui na capital Não se sabe o motivo, mas existem indícios que tem droga na parada nessa história Mostra aí Neto Pois é Godói, mais um caso policial na quadrada do Balanço Geral E desta vez foi aqui no bairro Tiradentes Hoje por volta das 3 horas da manhã, Marcelo da Silva, de 65 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande Ele foi internado ontem com vários ferimentos De acordo com o boletim de ocorrência, Marcelo veio até uma casa aqui do bairro e começou a atirar pedras O dono da residência, Nivaldo Rosa da Silva, de 39 anos, saiu de casa com uma faca e atingiu Marcelo várias vezes Sangrando muito, ele veio caminhando pela calçada e pediu socorro nesta casa que à noite funciona uma lanchonete O socorro foi chamado, mas ele morreu logo depois A polícia ainda não tem muitas informações sobre o caso O delegado investiga se a vítima, Marcelo da Silva, tinha mesmo esse nome Já que não foi encontrado nenhum documento com ele Os peritos papiloscópicos vão fazer a identificação e confrontar com o banco de dados do Instituto de Identificação Para que seja realmente confirmada aí essa vítima No momento o que nós temos é Marcelo da Silva, mas nós não temos mais nenhuma informação em relação à filiação, data de nascimento Sabe-se que é por volta de 65 anos de idade Mas é insuficiente para a gente determinar se realmente ela é essa pessoa que nós estamos investigando Doutor, o crime ainda não completou 24 horas, ainda é cedo para dizer alguma coisa Mas o que pode ser caracterizado esse crime? Acerto de contas? Talvez o cara que deu a facada não pagou um acerto de drogas? O que talvez seria? O que a polícia trabalha? A princípio houve um desentendimento entre o autor e a vítima A vítima estaria atirando pedras na casa do autor O autor saiu com uma faca e acabou desferindo um golpe que levou a óbito Informações preliminares dão conta que ele já tinha um desentendimento anterior Então foi mais a princípio um acerto de conta Mas é muito cedo ainda para estabelecer realmente o que aconteceu Agora à tarde o pai de Nivaldo saiu de casa acompanhado por policiais para depor A família acredita que tudo isso foi um acerto de contas Já que Nivaldo e a vítima eram usuários de drogas Ele estava com duas pedras na mão e falou assim Aí ele acreditou o meu avô, inclusive meu tio entrou na hora para dentro E ele pegou e saiu daqui de dentro e foi lá ver o que o homem estava querendo com ele Ele entrou como o rapaz estava com um cunhal de cortar cana O senhor Marcelo, aí quando foi que ele caiu, o Nivaldo caiu Aí ele pegou o punhal, aí as pessoas que estavam aqui na frente gritaram Solta o punhal, não faz isso Quando ele veio para cima do rapaz, do Nivaldo, o Nivaldo pegou e esfaqueou ele Crime, homicídio doloso, quando há intenção de matar Nivaldo está foragido, mas de acordo com a polícia, por pouco tempo Nós já temos ideia de onde possa estar o Nivaldo E a orientação é que o Nivaldo se apresente aqui até segunda-feira Rapaz, o doutor Wellington virou figura carimbada aqui do Balanço Geral Mas também é só homicídio Agora esse crime aqui aconteceu aqui pertinho da emissora, no Residencial Magratiba Que coisa absurda Não é só homicídio